Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Mayra Astur, dermatologista, e nesse vídeo eu vim adiantar algumas coisas que acontecerão no dia em que você vier ao Instituto Astur. Nossa clínica se situa na Avenida Pacaembu, tem uma nobrista no local, e nossos funcionários vão te guiar pelo térreo, que é onde fica o setor de ortopedia e fisioterapia, e vão te guiar até o primeiro andar, que é o nosso andar da dermatologia. Aqui, a Camila, a secretária, vai estar te aguardando e vai te orientar a preencher alguns dados no iPad. Lá, você vai contar sobre as doenças que você apresenta, alguns medicamentos que toma, ou os produtos que aplica na sua pele ou nos seus cabelos. Depois disso, nós vamos limpar a pele do seu rosto e fotografá-lo numa máquina 3D super legal e moderna, para ver como é que estão as coisas aí por dentro. Depois disso, eu vou te chamar dentro do meu consultório, onde nós vamos conversar sobre suas queixas, e eu vou examinar a pele do corpo todo, os cabelos e as unhas. Então, venha sem esmalte, se for o caso. Depois disso, eu vou te propor os tratamentos que você vai fazer em casa e, eventualmente, algum procedimento de consultório. Dessa forma, vamos bolar uma programação para você nos próximos meses, para que a gente caminhe junto até os objetivos que você deseja. Estamos juntos nessa e eu estou super feliz por você ter nos escolhido. Agora você vai estar sendo acompanhado por nós.